Oi! Bom dia! Tudo bem com vocês? Lembra de mim? Ainda não. Faz assim, ó. Anota pra não esquecer a nota! Gabis! Galera, nesse vídeo eu vou fazer a resolução da questão 40 da Unifipa, da Fameca 2019. Eu vou sair da frente, pausa, faz você sozinho primeiro, beleza? Fez já? Então, lê comigo. Numa máquina térmica, um gás ideal realiza o ciclo mostrado na figura. As transformações AB e CD são isotérmicas. E as transformações BC e DA são adiabáticas. Com relação a esse ciclo, conclui-se que... Pessoas, o que é uma transformação isotérmica? Você lembra o que é uma transformação isotérmica? É aquela que não varia a temperatura. Tudo bem? Então, eu tenho ΔT igual a zero. Tudo bem? Ou Δθ, né? Vocês costumam gostar mais de Δθ. E o que é uma transformação adiabática? Eu vou falar. Eu vou falar o que é uma transformação adiabática, mas antes, não esquece de dar aquela curtida nesse vídeo pra dar aquela valorizada no canal. Se inscrever no canal, dar aquele peteleco no sininho e qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar nos comentários que eu tiro pra vocês depois, tá legal? Se você tiver outra solução, mais legal. Ou se você tiver opiniões, frustrações, problemas de infância e quiser desabafar, pode mandar nos comentários também, tá bom? Então, vamos lá. Uma transformação adiabática é aquela que não troca calor com o meio externo, beleza? É aquela em que a quantidade de calor trocada com o meio externo é zero. Isso é uma transformação adiabática. Bem, vamos ver cada uma das alternativas e ver o que a gente consegue concluir. E tem A. Na transformação de A para B, a energia interna do gás aumenta. Mentira, mentira, mentira. A energia interna do gás, pessoas, ela tá relacionada diretamente com a variação da temperatura, beleza? Se a variação da temperatura é zero, porque essa transformação aqui é isotérmica, então a variação da energia interna também é zero. A energia é a mesma, de A para B, tá legal? E tem A tá fora, não mudou, temperatura não mudou, energia interna. A energia interna tá associada à agitação das partículas e à temperatura também, beleza? Quem quer ouvir, preferência. E tem B. O trabalho total realizado pelo gás é nulo. Mentira também, né, gente? O trabalho é a área dentro do ciclo, né? Eu tenho um ciclo aqui, tá vendo? Daqui pra cá, houve um aumento de volume, né? O volume veio pra cá, ó, tá vendo? Daqui pra cá, houve um aumento também de volume. Daqui pra cá, houve uma redução e daqui pra cá, houve uma redução, mas não é o mesmo valor, tá legal? Então, eu vou ter um trabalho e esse trabalho vai ser dado pela área sobre esse gráfico. Ah, sobre não, a área dentro desse gráfico. Então, não é zero, beleza? Se não é zero, o item B tá fora. Item C. Na transformação BC, o gás ganha calor, verdade? De B pra C, ele ganha calor. Calor é energia, hein, gente? Cuidado. Eu vou deixar esse daqui quieto um pouquinho, vamos ver o que acontece. Legal? Deixa esse daqui quieto um pouquinho e a gente decide isso daqui daqui a pouquinho. Vamos ver os outros itens. Na transformação de C pra D de dado, a energia interna do gás não varia. C pra D de dado, pessoas, segundo esse enunciado, ó, é outra isoterma. Ou seja, a temperatura não varia e, portanto, a energia interna do gás não varia. A alternativa correta é a D de dado. Vamos ler aí e depois a gente volta pra C, tá? Item E. Na transformação DA, o gás ganha calor. Então, olha só, o item E e o item C estão falando a mesma coisa, só que pra percursos diferentes. No item C, a transformação BC, segundo o enunciado, é a diabática. A diabática significa que não troca calor com o ambiente. Não trocar significa que não perde e não ganha. Então, não tem como ganhar calor em nenhum dos dois casos, tá bom? Os dois casos aqui são adiabáticos. Por isso que a alternativa D é a resposta. Exercício totalmente conceitual. Lindíssimo, por sinal. Deixa eu ver se tem dúvidas no meu chat. Isso aí é um ciclo de Carnot? Pode ser e pode não ser, na verdade. Tá bom? Se você aí em casa ficou com dúvidas, pode mandar nos comentários. Caso contrário, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.